canal meia noite o seu canal do terror bom pessoal antes de começar a história de um like no vídeo para ajudar o nosso canal e se inscreva agora então vamos para o relato o meu nome é Rodrigo e esse relato aconteceu comigo no ano de 2001 na cidade de Paranaguá que fica no interior do estado do Paraná e isso aconteceu quando eu tinha 28 anos bom na cidade onde eu morava tinha várias avenidas que passavam perto da periferia da cidade aonde esses lugares também além de serem afastados da cidade tinha vários locais por ali que era zona rural mas acontece que um certo dia eu estava passando mal de dor de garganta e eu não queria ir para o médico pensando que essa dor iria passar vendo que não passava essa dor eu pensei em um ponto de socorro mas o problema é que ficava do outro lado do bairro e nisso eu fui para o posto socorro e nessa hora era mais ou menos nove e meia da noite mas indo para o posto tinha vários locais sem casa e cheio de matas com muitas árvores era uma imagem assustadora aquela escuridão então cheguei no posto e houve uma enrolação e demora no atendimento por falta de médico e nisso acabei sendo atendido só depois da meia-noite e depois que eu terminei de passar no posto tomar injeção e logo então eu acabei pegando o caminho da estrada para voltar para a casa e nisso eu estava passando na volta por uma estrada de terra mas de repente eu comecei a observar alguma coisa estranha na mata eu vi que tinha um animal muito grande na entrada da estrada da mata a uns 30 metros à frente e o mais esquisito é que esse animal parou e começou a ficar ali olhando para mim e os olhos daquele animal eram bem estranho refletiu uma luz estranha amarelada e isso me deu muito medo e logo então entrei de fininho no mato e fiquei quietinho só observando a movimentação daquele animal para ver se ela saía dali mas de repente essa criatura ficou em pé igual um homem e começou a cheirar o ar aí eu percebi que aquele animal era um lobisomem e nisso então eu já me congelei de tanto medo que eu fiquei e percebi que aquela criatura estava conseguindo me encontrar só pelo cheiro porque estava sempre olhando na direção aonde eu estava escondido dali a pouco eu percebi que estava vindo dois homens vindo andando a pé pela estrada de terra que eu estava escondido e quando eles chegaram perto de mim eu falei baixinho para eles pararem de andar claro que eles levaram um susto quando me viram claro que eles levaram um susto quando eles me viram chamarem por causa do horário e também que eu poderia ser um bandido que estava escondido ali no meio daquele matagal mas logo eles pararam e prestar atenção no que eu estava falando que tinha uma certa criatura muito grande ali na frente escondida na mata e logo então os dois homens começaram a olhar e não viram mais nada ali na frente mas os homens então pegaram os pedaços de carregados bem grossos que estavam no chão e eu também e fiquei com coragem e fui passar junto com os caras para atravessar aquela estrada escura de terra e eu não queria passar por aquele local mas como os homens resolveram passar por ali eu fui junto para não ficar sozinho naquele lugar então começamos a andar juntos e quando chegou ali perto de onde estava essa criatura vimos esse animal em cima de uma árvore ajoelhado igual um homem e começamos a ouvir uns ronados estranhos vindo dessa criatura e de repente esse animal desceu rapidamente da árvore até ao chão e ficamos ali olhando essa criatura que essa fera ficou olhando para nós de volta e um daqueles homens tinha muita coragem porque tentou tacar uma paulada nessa criatura que desceu da árvore e o que dava mais medo nisso tudo é que essa fera também tentou o atacar e essa criatura não desistia tentava morder o cara de volta e ele falou para não corrermos porque aquele animal iria pegar um de nós era melhor todos tacar madeirada nessa criatura então eu e outro cara também estávamos com madeira na mão e começamos tentar dar pauladas nessa criatura e quando conseguimos acertar algumas pancadas essa criatura começou a meio que sair e ficar em quatro patas e logo ficava igual um homem também em pé aí eu tive a prova de perto que aquele animal era mesmo um lobisomem porque essa criatura além de ficar em duas pernas igual um homem essa fera tinha uns braços igual de um humano mas era tudo peludo e as pernas eram tortas para trás e tinha umas orelhas de boca igual de um cachorro mas o rosto dessa criatura era muito parecida cadê um macaco e esse lobisomem tinha uma pelagem preta e falhada pelo corpo todo e os olhos eram bem amarelados quase igual a uma luz era uma coisa espantosa de se ver e a reação dessa criatura era de tentar pegar um de nós mas o problema é que éramos em três cara com um pedaço de pau na mão tentando bater na fera e essa criatura tentava aguentar as pancadas e chegou uma hora que essa besta ficava em pé e olha em quatro patas para tentar vencer nós três mas não dava o lobisomem tomando algumas pauladas na cabeça começou a perder a luta que não dava tempo nem da criatura rosnar e nisso então essa criatura resolveu a ficar em quatro patas novamente e com esperteza correu para dentro do matagal que tinha ali perto da estrada e nisso também nós três aproveitamos esse momento e corremos juntos até uma pracinha que tinha ali por perto mas o local ainda estava deserto naquele horário conversamos um pouco e chegamos a uma conclusão que aquela fera era um lobisomem mas depois dessa conversa resolvemos sair daquele local e nisso então resolvemos ir embora por uma avenida onde passava algumas pessoas naquela hora porque já ficava perto da nossa casa então resolvemos pegar esse caminho e deu tudo certo e logo nos separamos em um local onde tinha muita movimentação de carro e depois disso eu consegui mesmo com muito medo chegar em casa e chegando na minha residência eu fiquei a madrugada toda com dificuldade de dormir só pensando nessa criatura que para mim era um lobisomem mesmo e eu fiquei com tanto medo e aterrorizado que às vezes eu levantava da cama e ficava olhando pelas janelas da casa para ver se eu conseguia ouvir ou ver alguma coisa mas para a minha sorte não aconteceu mais nada e passando as horas logo amanheceu e chegando amanhã eu saí para comprar pão para minha família e eu fiquei esse dia inteiro só pensando nessa criatura e nos momentos de terror que eu passei com esse lobisomem mas passando o dia eu comecei a aceitar o fato que existe lobisomem nesse mundo e que eu iria tomar mais cuidado caso eu fosse sair altas horas da noite e claro que você fica também pensando já que você viu um lobisomem você também fica interessado em saber em quem virava essa criatura e nisso também você acaba olhando para vários homens na rua que pode virar essa criatura ainda mais aqueles que ficam dando altas horas em lugares desertos pela cidade e às vezes eu até chegava nas rodas dos amigos e em bares se tinha alguém por ali que tivesse alguma experiência igual a minha com essa criatura mas não achava nada eu até encontrei um daqueles caras que brigaram junto comigo contra o lobisomem naquela estrada da madrugada mas esse homem também disse que nunca ouviu mais nada sobre a criatura e durante esse tempo todo esse homem também disse que dificilmente a criatura poderia voltar atacar nessa região porque esse cara falou que com certeza esse lobisomem não era dessa região estava só de passagem porque nem sempre o homem que vira essa criatura às vezes nem está na cidade e ataca cada dia uma cidade diferente da outra para não serem descobertos e como demos muita paulada nesse animal com certeza já teria desaparecido da cidade do mesmo jeito e do jeito que batemos naquele lobisomem com certeza quando ele desvirasse essa fera iria fugir da cidade no mesmo dia por isso não iríamos mais achar ele por ali bom eu pensei bem e olhei que esse cara poderia ter razão mesmo no que ele estava falando mas passou os seus meses e anos e nunca mais ouviu mais nenhum relato dessa criatura pela minha região assim como essa fera apareceu de repente também desapareceu de repente mas uma coisa eu digo cuidado quando vocês forem andar em lugares afastado perto de estradas de terra e perto de matagás porque você pode dar de cara com um lobisomem porque normalmente ele fica nesses locais e pode ser qualquer dia de madrugada bom esse foi a minha história boa noite pessoal do canal meia noite esse foi o relato de hoje e quem gostou da história de um like e se inscreva no canal bom até o próximo vídeo